A CIDADE NO BRASIL 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 homens estejam com todos nós lá onde nós nos encontramos. Amém. As palavras bíblicas deste dia nos dizem assim, diz aí a 59, versículo 19. Temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. E de Lucas 13, versículos 29 e 30. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiras que serão últimos. Que essas palavras nos animem e elas também nos indiquem a direção para onde nós devemos também ir. Nos orientem em nosso caminho. E sim, eu também convido vocês ao final do momento de oração, novamente escutarem, prestarem atenção também na letra da música que nós antes ouvimos, pois ela justamente é baseada nesse versículo bíblico de Lucas 13, 29 e 30. Lembre-se que essa semana os nossos momentos de oração e reflexão ainda são gravados. E na próxima semana, assim, também retornaremos com eles de forma ao vivo. Mas não deixe de escrever o seu motivo de oração, de intercessão, de agradecimento, pois Deus acolhe a nossa oração quando ela é feita de forma sincera. Então, assim, quero refletir com vocês, nesse dia, sobre aquilo que temos em comum. O que uma viúva, um cego, um paralítico, uma prostituta e um morto têm em comum? Jesus, talvez você diria. Não, mas não é isso. O que os une em suas muitas diferenças, na complexidade de cada um deles, nos variados contextos existenciais em que estão inseridos é a dor, o sofrimento e a angústia. Deles e daqueles com quem eles convivem. A dor e a consequente sofrimento são linguagens universais. Pessoas que as carregam se identificam com um olhar sem necessidade de palavras. São realidades que dispensam explicações e, diante das quais nossa pergunta desajeitada, como você está, na maioria das vezes cai no vazio de um olhar que nos atravessa. E é assim também na história da humanidade que a dor e a morte impressionam mais do que a vida. Talvez, em uma contraditória complexidade, é necessário sofrer para que a vida seja reconhecida, compreendida e levada a sério. Quem sabe nos torne mais humanos é a frase que ouvimos e aprendemos desde muito cedo. E aqui está o elo com as Escrituras Sagradas. Jesus foi irresistivelmente atraído pela dor humana. E, de certa forma, talvez possamos dizer que em cada sofredor que a avistava e para os quais sempre trazia uma ação abençoadora, ele identificava a si mesmo em uma forma de projeção do sofrimento que viria a encarar na cruz. Para Jesus, o ser humano, dilacerado pela dor, apontava para o Messias, sofredor do futuro. E para os doentes e oprimidos, Jesus apontava para a realidade da salvação disponível a todos no presente. E por falar em salvação, é bom que se entenda que salvação nos evangelhos possui o termo, o mesmo sentido que no Antigo Testamento, ou seja, salvar de um perigo. E é nesse sentido que Jesus diz à mulher com hemorragia, que se sentiu curada por ele com um mero toque, filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal, segundo Marcos 5, versículo 34. Salvação significa que ficar livre da doença, que a oprimia por 12 anos. Ser salvo por Jesus é ser livre dos perigos que nos cercam e também nos aprisionam, sejam eles o diabo, a morte, doenças físicas, depressões. Não existe salvação abstrata, assim como não existe sofrer dor abstrata. A história de Jesus entre nós constrói um percurso de sensibilidade àquela pessoa que sofre. Ele não discutiu conceitos sobre o sofrimento, nem sua origem. Ele estava, isso sim, atento a uma mulher que depois de perder o esposo, também perdeu o filho único. E por isso, o evangelista Lucas nos relata, Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e o restituiu à sua mãe. Talvez ninguém tivesse percebido aquela mulher e sua dor. Jesus não. Ele compartilhou da dor e ressuscitou seu filho devolvendo-o a ela. Jesus foi solicito ao pedido de um pai em desespero diante da doença da filha. E não importava que ela fosse um dos chefes da sinagoga. Para Jesus, discussões religiosas tinham a menor importância diante da necessidade de atender a um sofredor. Ele acompanhou Jairo. E mesmo diante da notícia de que a garotinha havia morrido, ele desafiou o pai, conforme o evangelista Marcos. Não temas, crê somente. Jesus é tão sensível às necessidades humanas que depois de efetuar um portento com a ressurreição da menina, desce às questões mais cotidianas da vida humana, orientando-a aos presentes. Certamente em choque diante daquele feito, que dessem comida à querida filha de Jairo. Uma viúva e um pai, ambos sobre a opressão da morte que os atingia e tira o sentido da vida, ambos ao experimentar o mistério do sofrimento, nos representam e principalmente a todas as pessoas que sofrem de todos os tempos. Ambos, ao serem alvos da misericórdia e do amor de Jesus Cristo, experimentam salvação. Discussões sobre o sofrimento, sua origem, o porquê de seus filhos terem morrido. Não, não há espaço para isso, não mais. Certamente tais questões perdem sentido diante da demonstração de poder e amor de Jesus. O que temos em comum? O que nós, seres humanos, temos em comum? Temos em comum nossa vocação para o sofrimento. Ninguém o procura, mas ele se aproxima de nós e nos atinge. Em algum momento da vida, certamente ele se apresentará e nesse momento, muito mais do que em qualquer outro, Jesus terá um olhar especial, um toque sensível, uma palavra de poder para nos salvar, para nos transformar e para enxugar as nossas lágrimas. E então teremos em comum não apenas a dor, mas a experiência da graça que é inexplicável. Nós, sofrimento e Jesus. Uma relação complexa, intensa e também profunda. Que Deus abra nossos corações e mentes para que possamos continuar refletindo em sua palavra e encontrar alívio quando sentirmos a dor e o sofrimento. Para que possamos viver o Teu Evangelho de amor e de alegria. Amém. Se nós queremos nos colocar diante de Deus e orar por proteção. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, e que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Te damos graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos por Tua santa proteção durante a noite que começa. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isso te pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, Criador de todas as coisas e que fizeste tudo o que há no universo sem o qual nada podemos. Graças te rendemos por este dia, este novo dia que amanheceu e por todos os demais que virão. Te suplicamos por Tua presença, por Tua companhia, dá que encontremos a unidade em Ti, que nos alegremos no vínculo da paz e que partilhemos com os justiços recursos da terra e que ninguém passe pela experiência da fome, da violência, da opressão e que nada em Tua criação experimente a escolhação, a humilhação. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e nos livra de ciladas e perigos e que Teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e também em segurança. Que nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmadas na fé e confiemos inteiramente em Tuas mãos para que façam florescer em nós a vida e a saúde e transformes os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, é que oramos na unidade do mesmo Espírito. Amém. A benção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre nós e permaneça conosco hoje e sempre. Amém. Nos vemos assim na sexta-feira para mais um momento de oração e de reflexão. Até lá. E que Deus nos dê uma abençoada semana. Amém. Toda a gente vem chegando Com o Oriente do Ocidente a gente vem chegando em paz em palmas em bom graça não da partilha já é saúde do p outlook e o parado em comida é o Senhor Cristo se singe pra seguir na coisa A cota riqueza ele preparou Comunhão e a alegria É a ultra fria que nos alcançou Cristo traz os vestibidos Somos por Deus reservados Para partilhar no altar Esta missão da sua fada O que com a nos carregamos Muitos querem dividir Esta bonita que renova a vida Onde é vencida toda a solidão Num só corpo reunido Somos acolhidos nesta comunhão Esta festa do futuro Iluminando acessórias Já podemos partilhar Carregados pela graça Corações fortalecidos Doces como nós deveres Esta bonita de vencer Bandeiras Corações fortalecidos Corações fortalecidos Que são lindas Legenda Adriana Zanotto